Passando aqui agora no Rio Grande do Norte pelo estádio Arema das Dunas Um estádio feito agora na época da Copa, da Copa do Mundo Não vamos entrar lá dentro, mas fica aqui registrado a nossa passagem aqui pelo lado e por fora Pelo que eu estou vendo, deve ser muito lindo lá dentro Pelo formato que não é muito lindo É isso ai meu povo, deixando mais uma passagem aqui no Rio Grande do Norte